E a comissão do congresso aprovou o novo salário mínimo para o ano de 2020 e o valor vai ser de R$ 1.040. Sendo assim pessoal, a previsão aí é que o salário mínimo do ano que vem sobe de R$ 998, que é o atual vigente e vai para R$ 1.040. É a primeira vez que o salário mínimo vai ficar acima de R$ 1.000. Vale dizer pessoal, vale lembrar que o texto ainda precisa passar pelo plenário do congresso e ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Então é isso pessoal, salário mínimo de 2020 em R$ 1.040. Comenta aí o valor, o que você achou aí. Deixa sua opinião, inscreva-se aqui no canal e até o próximo vídeo.